Visando na qualificação de seus profissionais, a Direção de Rádio e Difusão da Fundação de Cultura e Arte Aperipê proporcionou aos profissionais e estagiários um workshop de voz e comunicação. Ministrado pela fonodióloga Vanessa Góes, os profissionais tiveram orientações de como utilizar a voz da melhor forma. Hoje eu resolvi trazer técnicas para ensinar a todos que acompanharam o workshop como aquecer, desaquecer a voz e também a gente conseguiu mostrar que através das técnicas vocais é possível deixar uma voz que é mais fina, mais aguda, mais grave. Isso foi comprovado logo após o exercício e além das técnicas também, todo um aprendizado, todo um conhecimento de como cuidar da sua voz, bons hábitos, hábitos ruins que prejudicam a voz e como esses profissionais podem utilizar a voz e a comunicação a seu favor dentro do jornalismo. A nossa maior riqueza é o trabalho que vocês desenvolvem, que os jornalistas desenvolvem aqui para a Aperipê. A informação correta, a notícia no momento exato e nós temos que ter carinho. Carinho em todos os sentidos falando e principalmente no que diz respeito à ferramenta de trabalho que é exatamente a voz. Na ocasião foram aplicadas técnicas para a melhoria da qualidade vocal. Eu achei muito produtivo, muito importante para a nossa formação como jornalistas ter esse momento de praticar e aprender coisas que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar a comunicação. Eu senti que a gente adquiriu uma consciência maior, corporal mesmo, de como usar a voz do jeito correto que deve ser. Uma dúvida que eu fiquei, que eu perguntei a ela, é técnica da gente conseguir completar as frases sem que a respiração acabe, porque uma coisa que ela frisou muito é que fala é respiração, voz acima de tudo é respiração. E ela foi muito eficaz, ela fez exercícios com a gente, destraves da mímica mesmo facial, nos fez entender que a fala é o corpo inteiro, que o corpo inteiro comunica. E com o objetivo de melhorar a comunicação entre a emissora e o telespectador, que a direção tem preparado uma programação de workshops, que serão ministrados pelos melhores profissionais da área. Depois desse módulo, que foi o módulo onde se trabalhou a voz, o próximo agora é a rede social, que é um campo que a PLP está investindo, está se aprimorando, e a gente está aí com mais um treinamento voltado para a nossa equipe de rede social, que está estendido não só aos profissionais, como também aos estagiários.